No vídeo de hoje nós vamos ver alguns fatos que aconteceram que se não tivessem sido gravados ninguém acreditaria Bora lá, entregador vai entregar uma pizza, acho que eu já vi esse vídeo mano Olha lá, olha o que que aparece mano, que que é isso? É um cachorro, tá ligado? É um gato? É o que mano? Parece uma pessoa que colocou só tipo o cachorro aparecendo na blusa E aí tipo assim, patrolar o entregador, tá ligado? Obviamente foi patrolar o entregador porque colocaram até uma câmera do lado de fora né Mas olha isso mano, olha que bizarro Que bicho é esse? Tá ligado? Que parece um esquilo, sei lá Mano, se eu fosse o entregador, eu chegaria na pizzaria de volta e falaria assim Vocês não vão acreditar no que que acabou de acontecer comigo É, mas provavelmente ninguém vai acreditar né, a não ser que ele mostre o vídeo Bora pro próximo ó, esse aí é um gatinho Ah, mentira O gatinho aprendeu a simplesmente segurar o bebedouro pra tomar água mano, sozinho Ó, esse aí, ih mano, cachorro é o inimigo número um dos carteiros, tá ligado? Olha lá, o carteiro tá, acho que tá com medo de descer Ué, desce? Ó, ah mentira Mentira, o cachorro é carteiro, tá ligado? É mais legal do que eu imaginava A mulher dentro do carro não precisava nem descer, tá ligado? Vai lá doguinho, entrega a carta aí, deixa eu ver Será que isso acontece todo dia? Ah lá, e a mulher foi embora mano Ah, bota fé, o cachorro é daquela casa na verdade Então naquela casa a mulher não precisa entregar a carta Porque o cachorro faz esse serviço pra ela, tá ligado? Vamos lá, jogo de beisebol Que isso mano, colou, tem cola? Ah, entrou, nossa mano, olha isso Olha onde que a bola foi encaixar mano Ah, você tá doido Qual a chance disso acontecer, tá ligado? E pior que ela nem mirou nisso Porque provavelmente a mulher mexeu a cabeça na hora que soltou a bola Nossa, eu acho que a bola bateu no taco ainda mano Tipo, antes de entrar, encaixar assim no capacete Olha, bateu no taco ainda mano Você tá doido Se tivesse entrado um pouquinho mais, dava aquela batida na testa também Mas tudo bem, vamos continuar Ó, o entregador tá indo Que isso mano, é uma pista de gelo? Mano, esses lugares de gelo assim eu tenho muita vontade de ir mano Olha isso mano, o cara não consegue andar Porque a gravidade faz com que o cara seja empurrado pra trás Porque o piso é muito escorregadinho Ó, e tinha alguém esperando a caixa lá mano Legal que no final o entregador só faz assim ó Opa, foi Agora como que eu vou sair daqui, tá ligado? Esse aí é o pessoal de boa, o cachorro saiu da gaiolinha ali Ah, mentira Ah, mentira Ele tá virando o ventilador pra ele Porque tá com calor Entrou de volta na casinha E fechou a porta Mano, eu só queria que meus cachorros fossem independentes desse jeito, tá ligado? Ó, esse aí é uma corrida Ó, corrida Mano, eu nunca vi corrida desses carros Eu sempre assisti só a Fórmula 1 e tal Aí esses carros eu nunca tinha visto Que isso? Como que esses caras fizeram isso mano? Olha lá, a roda do carro continuou rodando ainda mano Eles abriram a porta tipo assim É, é, tá tudo bem aí embaixo E o outro tá tipo assim Tá tudo bem aí em cima, tá ligado? Ó, esse aí tem alguma coisa saindo desse bueiro mano Oxi Tem nada saindo véi Que isso? É vento? Tipo assim Ah, se eu visse um bueiro desse durante a noite Meu parceiro não passava aí nem do lado, tá ligado? Que que pode tá passando? Será que é, 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 é gás mesmo? Tipo que tá saindo ar Algum ar forte tá levantando Porque essa tampa de bueiro é muito pesada mano Ela é de ferro Não sei se vocês já sentiram Mas ela é muito pesada, tá ligado? Ó, é um cavalo que tá no, no celeiro Sei lá onde é que cavalo Ah mano, mentira Ele abriu a própria porta mano Cavalo inteligente Tá, esse aí é a moça Que tá pintando Ah, mentira Ela tá pintando Olhando pelo espelho Tipo assim Ela nem tá olhando pra tela diretamente Tá ligado? Ela simplesmente tá conseguindo pintar Ela mesma Olhando no espelho Isso é uma artista É uma artista Não tem nem o que dizer Esse vídeo aqui agora Eu quero ver com vocês o seguinte Cês já viram qual que é o tamanho de um alce? Um alce de verdade? Pois é Esse é o tamanho de um alce de verdade mano O bicho parece que tem dois andares Tá ligado? E pior que eu não sei nem se é um alce Eu acho que é um alce né Parece um alce Olha o tamanho do bicho mano A perna dele Sem contar com nada A perna dele já é muito maior do que eu Tá ligado? É quase duas vezes o meu tamanho Pior que cê vê que o cara do lado lá Ficou tão impressionado Que ele tá dando o ré Pra acompanhar o alce Deve tá gravando até o vídeo mano Tá ligado? Todo mundo ficou chocado com a altura do alce Esse aí é Ah, mentira Que isso mano? É um esquilo É um castor Parece um esquilo Um esquilo Fazendo esportes radicais na água Eu achei que eu ia ver isso só em filme mano Esses bichinhos que tão no barco da frente Também são São esquilos Ou são bonecos Tá ligado? Eu acho que é boneco mano Os da frente são bonecos E esse aí de trás que é um esquilo Tá todo mundo se divertindo ali vendo Tá Vamos lá Futebolzão rolando Olha o chute Nossa mano A bola caiu dentro do carro Mentira Mentira Cê tá doido Imagina o dono do carro O que que pensou Uma bola entrando do nada Tá ligado? Ó Vamos lá Nesse outro aí vão ver É um pouso É um pouso É um pouso de avião Mas tá muito torto hein mano Tá muito pro lado Olha Tá endireitando Boa Boa Que que é isso mano? Calma Ô Ô Ô Ô Ô Não Arruma Calma Volta Acelera Acelera Tô zoando É Deu tudo certo Ainda bem Mano Esses pilotos de avião Eles são muito experientes Sério mesmo Se eu pego uma situação daquela ali Eu sinceramente Puxo o volante E decolo de novo Quero nem saber Deixa esse pouso pra outra hora Tá ligado? Que isso mano? Que lugar que é esse? É o céu? Olha isso mano Que da hora Tipo Parece um lugar que É tipo Uma camada de gelo Tão reflectiva Reflectiva Que consegue refletir certinho o céu Mano Olha que Que Efeito da hora Que dá mano Pior que como é que esses carros Foram pra ir mano? Esse carro deve ficar patinando Quando acelera Tá ligado? Saber que eles são preparados também Né? Ó Isso aí é Ah Eu já vi esse vídeo mano A piscina caiu Vocês já ouviram falar esse termo? A piscina caiu? Não né? Porque não tem como Piscina não cai Mas a partir desse vídeo A gente percebeu Que cai sim Tá ligado? Aí o menino fala assim Ô Vão nadar na sua casa aí mano Aí você fala assim Mano Você não vai acreditar A piscina caiu Tá ligado? Aí como assim caiu mano? Olha aí a filmagem aí ó Caiu E ó Como é que não andou lá A garagem do cara mano? O carro foi até levado Olha o carro ali no canto Vocês viram? Bora lá Entregador de novo Que isso mano? Jogou a caixa no chão E foi brincar Que isso mano? Isso aí deve ser um filme É possível Olha isso mano Já começou errado mano Jogou o trem do cara no chão Brincou na cama elástica Zinha ali E caiu em cima da caixa Depois bicudou a caixa Que isso mano? O cara desse tem que ser Mandado embora Tá ligado? Que isso mano? Que skate Ah eu quero um trem desse Parece um drone Tipo assim Parece que ele pegou E uma invenção Tá ligado? Tipo um drone Que é um skate Ao mesmo tempo Imagina se isso aí Começa a ficar comum mano Tipo E aí os meios de transporte No Brasil Viram esse Tá ligado? Ia começar a ter Trânsito no ar Basicamente Vamos lá A moça tá arrumando Que isso mano? Ela consegue colocar O pano de prato Enquanto a roda Fica girando Coloca os pratos Olha mano Parece uma máquina Que isso? Como que ela fez isso? Mano se eu tentar fazer isso Vai cair tudo no chão Vai fazer de novo ó Olha lá Mano não Não é possível Como que isso encaixou velho? Não vou ter que ver isso de novo Olha isso Elas já conseguem colocar o negócio Sem ter que levantar o negócio de vidro Tá ligado? Aí beleza Colocou Jogou no meio Bota os pratos certinhos Depois ela dá um puxão mano Que o negócio vai certinho Olha o espaçamento Entre um prato e outro Não isso aí Daria muito bem Pra ela fazer assim E o negócio ir pra cima do prato Mas não Vai simplesmente Pro lugar perfeito Onde deveria ir Sério Se não tivesse esse vídeo aqui Eu nunca acreditaria Que isso seria possível Tá ligado? Enfim rapaziada Vou finalizar esse vídeo Por aqui mano Achei muito doido E quero trazer a parte 2 Mas vai depender de vocês Deixa muito like Se inscreve no canal Se você quiser a parte 2 E comenta aí ó Quero a parte 2 Tá bom? Eu trago pra vocês Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau